Sigo carreira com a bike enquanto seguem com o nariz Eu tô cercado de Nike e eles cercados por G Estão caindo mais no crime do que eu nos grau que fiz Fácil balançar pra droga, a cabeça é um quiz Diga pro crime, não mano, não caia nessa A resposta é clara, tá estampada na testa Na nossa não, mas de quem escolheu o lado errado Um tiro na testa, pum, mais um finado Alguém a ser seguido, tio? Claro que não Não vai pra grupo, aqui não é o WhatsApp Siga a pessoa errada e acaba no caixão Em buraco de bala, não adianta metiolate Pão suja de graxa, mas nunca de sangue Afundo no esporte como mamam no mangue Mais de quinze bike, tamo tipo uma gangue Bike azul ou vermelho é todos unidos pelo bang Grau no vácuo, tio, virou e subiu Passou e nem viu, puta que pariu Os mano passa rápido, tipo a vida do crime Cês tão achando que o bagulho é cena de filme Nos corre sempre seguido e nem tem Instagram Cada um dá seu pulo, pulo tipo punk jump Vigiados 24 horas sem prêmio de um milhão Enquanto tamo na rua de R a milhão Na gringa, uniforme, laranja, hoje é equipe Tamo sendo mais vistos que o ciclista de elite Eu vou parar com grau só quando me der tendinite Ou quando esses são bater uns cem milhões de cliques Nunca, não dá, não vou parar Até última, videu, salvar Mas quem salva é o esporte, não sou eu nem você Então sigo lutando pra ele não morrer Junte-se a mim, mano, mãos pro alto Isso é o esporte, vamo Não é assalto, no hang tem Eu toco a nuvem Esse asfalto é o meu palco Junte-se a mim, mano Mãos pro alto Isso é o esporte, vamo Não é assalto, no hang tem Eu toco a nuvem Esse asfalto é o meu palco E eles precisam da luz no fim do túnel Lanterna na bike passando o túnel Lá vou eu Dei uma bike peri e fiz salvei uma vida Não Eu só fui usado por Deus Jesus voltará e se passeará pedalando Cuidado porque a bike é o que tão mais atropelando Joga em cima, xinga e acelera o carro Não se sente empoderado em quatro rodas Raro Tô mandando esse recado tipo tempos do Orkut Coloco a alma nesse som e o chamo de Orkut Que senti o cheiro da vitória e fiz meu melhor Outros cheirando pó, viraram Valdemort No fundo do poço preso a corrente do pescoço Poucos livros com a corrente da bike, da osso I see Vissem que o brilho de jóia não vale nada Na cadeia brilho de sol que é a parada De bike os cara quer tá, como o de tá Não vê previsão do tempo e sabe quantos graus vai dar Mesmo sem a previsão de chuva O grau negativo vai constar O esporte salva, essa é a visão Sua peça na mão, troque pelo guidão Ambos definem o nosso caminho E lutamos pra não ir pro chão Junte-se a mim, mano, mãos pro alto Isso é o esporte, vamo, não é assalto No hang tem, eu toco a nuvem Esse asfalto é o meu palco Junte-se a mim, mano, mãos pro alto Isso é o esporte, vamo, não é assalto No hang tem, eu toco a nuvem Esse asfalto é o meu palco